Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer uma maquiagem E a Mariana vai fazer uma maquiagem No nosso canal, né Mariana? É Você vai acompanhar tudo Eu fazer a minha maquiagem, né Madrinha? É, mostra pro povo O que você ganhou O que a sua mãe te deu É Esponjinha, né? Não, é pincel Ah, eu não sei, gente Que eu não faço maquiagem, tá? Pincel, o que mais? Outro pincel Eu vou passar sombra Um matom Tá Esse é o que? Rímel Passa onde, rímel? O rímel Ó O lado de olho Mas o sol pode fazer pintinha, tá gente? Ah, onde você faz as pintinhas? E o que mais? Gente, mas se quebrar, ó A gente pode apontar Ah, tem um apontador E o que mais você ganhou? Um blush Blush? Gente, eu não vou descer Porque se não, porque se não, nunca Como eu vou soprar, eu faço isso Hum Tá esperto, hein? Parece que tem um coelhinho aí Em cima? É, tem um coelhinho Ah O que mais? Gente, daqui é o famoso blush Eu acho que tá Andando nessa moda Nossa E o que mais? Ah Sombra Que tanto de sombra, amiga É Parece que é uma maleta de sombra Pois é E fala aí Aonde é que a sua mãe comprou? Lá na Thaís O marido dela também faz vídeo Que vocês tem que seguir E faz tiktok, faz vídeo Então você tem que seguir Pois é, e como que é o nome da lojinha da Thaís Mas do Carlos? Arte e moda Variedade, né? É Arte, moda, variedade É verdade Pois é, então Fala pro pessoal aí Quem gostou Se inscrever Não, mas tem que fazer maquiagem Não, mas aí a gente Depois a gente gravou outro vídeo Você fazendo a maquiagem Porque vai ser mais longo, né? Verdade? Então pede aí o pessoal Pra se inscrever É Se inscrever no canal Como que é o nome do canal? Hum? Como que é o nome do canal? É Pois é, gente Se vocês gostou Se for inscrito Se inscreva no nosso canal Maravilha Porque você fechou ali Você fechou o meu Ativa o sininho Né? A madrinha fechou Porque tava entrando a poeira Porque o padrão Tô mexendo lá no portão Tô fazendo o portão Aí se inscreve no canal Fazendo o portão de quem? No nosso portão ali Aí se inscreve no nosso canal Né? Ativa o sininho Aqui Beijinho Olha aqui o pessoal Tchau, tchau 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 Tchau